Mas eu não tenho visto o filho do Roberto Gomes Bolanhos, o Roberto Gomes Fernandes. O que eu posso te dizer? Até que eu não fale com ele, e eu vou falar com certeza, teremos que nos falar. Porque os direitos da Chiquinha são meus. Então, se eles querem vender a série a alguma parte do mundo, sem o meu consentimento, não poderão usar a Chiquinha. Ou, falam antes comigo, para ver como eu vou passar os direitos da personagem. Eu estou com toda a disposição para ajudar. Para mim é muito importante que o programa siga com a Chiquinha. Que as caricaturas sigam com a Chiquinha. Eu ouvi até dizer que querem fazer um filme com a Chiquinha. Eu sempre digo, não pode haver protagonista sem a antagonista. E eu sou a antagonista do programa. Espero que a gente se acerte com o Roberto Gomes Fernandes. E assim o arreglemos com o Roberto Gomes Fernandes.